Música Belezinha galera, sertanejos, tutoriais na área Se inscreva no canal aí, dê seu like aí, enche o dedão de like aí Compartilhe os sertanejos, tutoriais nas redes sociais de vocês aí Indique para um amigo ou uma amiga que toca acordeão, que toca teclado Sertanejos Tutoriais, nosso site aqui ó www.sertanejos.com.br Onde lá se encontra vários materiais, quem quiser aprimorar suas técnicas No teclado e no acordeão, várias apostilhas de técnicas, várias partituras, etc, ok? As S captações, quem quiser uma captação profissional para tocar, para gravar As S captações, eu indico para você pôr no seu acordeão aí, ok? É isso aí então, cara Nosso tutorial de hoje vai ser meia noite Cê tem meu WhatsApp, os Barões da Pisadinha, ok? Quem quiser a partitura dessa música, aponte o celular para o QR Code aqui Onde lá você vai encontrar a partitura direto do site Um P5 bem camarada para ajudar a gente aí É isso aí galera, vamos para cima Vamos lá então, lembrando que esse teclado está em split Um sax aqui, rasgado Uma sanfona e aqui um pad Um órgão bem de fundinho, ok? Então vamos ao solo da mão direita aqui, ó Bem simples Cê vai montar esse bloquinho aqui, ó Ré, Ré, Sol, Lá, ok? Tonalidade de Dó maior Vai ser então, ó Ré, Ré, Sol, Lá Vai fazer quatro vezes isso aqui, ó Ré, Sol, Ré, Sol, Lá Ré, Sol, Ré, Sol, Lá Então quatro vezes, de novo Agora, a mesma ideia aqui, quatro vezes aqui Vai ser, ó Fá, Fá, Cidó, Fá, Fá, Cidó Fá, Fá, Cidó, Fá, Fá, Cidó Quatro vezes também, ok? E aqui também, ó No Lá aqui, ó Quatro vezes Lá, Ré e Mi, ó Lá, Lá, Ré, Mi Lá, Lá, Ré, Mi Lá, Lá, Ré, Mi Lá, Lá, Ré, Mi Ré Fá, Lá, Ré Si, do, si Ré Então, é um bloquinho de quatro notas Repetindo de novo, inteiro, ó Dois Três Quatro Ó, deixa a mão dura Faz a mesma ideia Mão dura A mesma ideia Siga, si Aí é só acelerar isso aí, ó Mão direita A mão esquerda agora Eu vou fazer aqui o Ré invertido Aqui, ó Lá, Ré e Fá Depois eu faço um Fá aqui, ó Lá, Dó e Fá Que é um Fá aqui, ok? Depois o Lá menor É só fechar a mão, né Lá, Dó, Mi Daí, Dó Sol, Dó, Mi E fecha no Sol aqui, ó Sol, Si, Ré Vamos começar de novo Então, são quatro acordes, ó Ré menor Fá Lá menor Dó Sol Sol Repara que ele entrou a menor E o Dó São menos compasso, ó O Sol Juntar as duas mãos aqui agora Então, aqui, ó Primeiro bloquinho aqui, ó Do Ré Ré, Ré, Ré Sol Vem com o Ré menor aqui, ó Agora vem o bloco do Fá aqui, ó Acorde de Fá Fá, Si e Dó Agora o bloco do Lá menor e Dó Vai ser dois pra cada um aqui, então, ó Agora o Dó aqui na esquerda, ó E agora cai no Ré, cai no Sol Si, do Fá Vem lá no Ré Ok Então, mais uma vez, bem lento Aí é só tocar isso bem rápido, ok Bom, agora a música é bem simples Ela funciona só em cinco acordes São só cinco acordes, ok Então, Ré menor aqui, ó Ré, Fá, Lá O Fá Dó, Fá, Lá O Lá menor Dó, Mi, Lá O Dó Dó, Mi, Sol E o Sol aqui Si, Ré, Sol Então, só fazer a levadinha em cima de cinco acordes, ó Ré menor, ó Fá agora Lá menor Dó, Mi, Lá Dó, Dó e Sol E Sol Si, Ré, Sol Ok? Então, essa aqui é a mão direita A mão esquerda, eu uso os mesmos acordes que eu usei na introdução aqui, ó Que então vai ser aqui, ó O Lá, Ré, Fá, Ré menor O Fá agora Lá, Dó, Fá O Lá menor Lá, Dó, Mi O Dó, Sol, Dó, Mi E o Sol agora Sol, Si, Ré Vamos voltar as duas pra ver, ó É isso aí, galera Boa sorte Cinco acordes Você toca os barões da pisadinha aí, ok? É isso aí Bom, depois que ela canta a música inteira Canta os refrões e tudo Ela volta lá em cima No solo de novo aqui, ó E daí volta Fazendo a mesma estrutura da música Os cinco acordes Com o começo da música Os refrões e tudo Sol final Que ela vai repetir duas vezes O solo, né Então, vou fazer aqui as duas vezes Pra vocês verem aqui Mas é a mesma ideia, ó Começa de novo E finaliza no Ré É isso aí E finaliza no Ré E finaliza no Ré